Tudo bom pessoal? Aqui é o Yang Lu do grupo Alphagames. Pessoal, recebi esse videogame aqui. Ele é o videogame de número 11.841. Essa aqui é minha ordem de serviço, né? Só para vocês terem uma noção de quantos videogames eu já peguei e de quanto tempo eu estou no mercado, né? Posso dizer que eu já não sou mais um principiante. Então galera, o problema desse videogame é o seguinte. São vários probleminhas, né? Quem trouxe aqui foi o meu amigo, né? Ele é o pai do Kaique. Kaique, um salve para você aí, tá meninão? Vamos junto aí, tá? Seu videogame vai ficar tinindo, tinindo. Então olha só galera. Bom, como vocês podem ver, ele está bem sujinho, né? E ele está pegando de um rapaz que aconteceu o seguinte. Deixa eu tirar aqui para vocês verem, ó. Deixa eu tirar aqui a frente dele. Olha só para vocês verem, ó. O rapaz quebrou mesmo o conector. Olha só. Tá vendo? Além de estar quebrado o conector, ainda perdeu aqui o encaixezinho do conector que segura o flat. Tá vendo? Quebrado mesmo. E olha só o estado do videogame como está. Eu vou pegar aqui uma outra frente dessa aqui, ó. Só para a gente fazer uma ligação no videogame aqui. E vocês veem o que está acontecendo com o videogame. Olha, eu vou colocar uma outra aqui, ó. Tá vendo? Então olha só galera. Eu vou ligar o videogame aqui agora, ó. Pode ver que o LED aqui já acendeu, né? E eu vou virar a imagem agora para a televisão aqui para vocês verem o que está acontecendo com ele. Esse videogame não estava ligando. Eu já consegui fazer ele ligar já. Então agora eu vou mostrar para vocês. Deixa eu virar a imagem na televisão aqui. E dá esse erro aí, ó. Que é o erro 106. Bom, então vamos resolver esses problemas aqui agora. Bom, então são esses os problemas. Ele não ligava, né? Também está quebrado aqui o conector que vocês viram. Está com problema no HD. E está em uma situação aqui muito triste. Lamentável, correndo o risco é ter de sobreaquecer o processador, né? Porque tem muita sujeira impedindo aqui a retirada da caloria do HD. Então vamos lá, galera. Bom, só para vocês verem a situação do aparelho. Deixa eu tirar aqui agora. Olha só, galera. Depois vocês vão observar e vai constatar como ele vai ficar limpinho, limpinho, tá, galera? Bom, olha só, galera. Essa manta que cria aqui, nas laterais, impede a caloria de sair do videogame. Fazendo assim com que o processador trabalhe mais, esquente muito mais, né? Fazendo assim com que a vida útil do processador vá embora, né, galera? Então vamos tirar aqui. Olha só, galerinha. Deixa eu botar aqui de lado. E vamos aqui à placa. Olha só. Tá vendo aqui as laterais? Vocês vão ver agora como vai ficar essa criancinha aqui antes de eu começar a arrumar os probleminhas dele. Bom, galerinha, olha só. A pasta térmica do processador também virou pedra, tá? Isso aqui não está dissipando calor mais nenhum. Deixa eu pegar aqui um... Olha só para vocês dar uma olhada, ó. Como está sequinha, sequinha. Nem suja o dedo de pasta térmica, ó. Tá vendo? Olha só, pessoal, a pasta térmica como está seca, olha. Tá vendo? Olha só. Do jeito que ela está aqui, ela não está dissipando calor nenhum mais, não, tá, galera? Olha só. Olha só. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a fazer a limpeza aqui geral no aparelho, para depois eu começar a arrumar aqueles probleminhas que estão faltando ainda, tá? Olha só. Bom, vamos lá agora. Vamos lá agora. Vamos à limpeza. Só para vocês verem, olha só. Está vendo a placa como está, galera? Tadinha, está sofrendo mesmo, né? Olha só. Já eu volto com esse videogame nos trinques. Uma balinha, balinha. Bom, pessoal. Aqui ficou a placa do Kaique, né? Meu amigo Kaique. Gente, boa esse menino, cara. Olha só. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Já tirei aqui aquela pasta térmica velha que estava aqui, né? O processador já está prontinho para receber a pasta térmica nova. E olha como a placa ficou, olha. Parecendo até que está molhada, né, galera? Bem limpinha, bem limpinha mesmo. Bom, eu agora vou passar a pasta térmica aqui. Não vou mostrar para vocês qual pasta térmica é, não. Então, os meus alunos e os membros do canal vai saber qual pasta térmica certinha que é. Porque tem hater aí que não sabe nem o que que é uma... Não sabe nem calcular o valor de um resistor. Vai ficar dialogando que a pasta térmica é errada, que é isso, que é aquilo. Mas meus alunos já sabem qual pasta térmica correta usar nesse videogame. Bom, galerinha, olha só como é que ficou o cooler do aparelho. Está vendo? Completamente limpo. Olha para vocês verem ali, ó. Nas arestas, que não tem mais nenhuma sujeira, né? Já limpei também aqui o local onde vai ser aplicada a nova pasta térmica. E assim ficou o cooler bem limpinho, galera. Está vendo? Aí eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou montar esse aparelho aqui. E vou testar ele para vocês verem aqui na placa. Bom, pessoal. Assim ficou o videogame do meu amigo Kaique. Olha para vocês verem aqui, ó. Olha, troquei o HD. Lavei essa bandeja aqui do HD. Lavei tudo, olha. Tá? E olha só o estado dele, olha. Da criança. Olha só as laterais. Ficou completamente limpo. Agora eu vou mostrar para vocês a parte de baixo, olha. Está vendo? Lavei toda por completo. Como vocês podem ver no início do vídeo aí. Olha só. Troquei também a plaquinha da frente aqui, né? Estava quebrada. E vamos montar o aparelho agora. E vamos montar o aparelho agora. E vamos montar o aparelho agora. E vamos montar o aparelho. Vamos lá, vamos lá. Prontinho pessoal O videogame do Kaique ficou assim Limpinho, limpinho Como vocês viram no início do vídeo Olha só, deu uma limpeza geral no aparelho Ele veio faltando essa peça aqui também galera Eu vou colocar pro meu amigo Kaique aqui Pra ficar um serviço de qualidade Olha só Agora vamos terminar de montar e testar Ver se deu certo né galera Vamos colocar aqui a gradinha E agora vamos ligar o aparelho do meu amigo Kaique Bom pessoal, hoje é sábado né Dia 1º de agosto É uma hora da tarde agora O pai do meu amigo Kaique trouxe esse videogame Tem mais ou menos 1h30 que ele trouxe esse videogame E eu já resolvi tudo em 1h30 Vamos agora ligar Vamos agora ligar Eu estou usando aqui a minha fonte que eu fiz galera Essa aqui é uma fonte de Xbox né Jasper, aquele bem antigão E agora eu fiz ela, modifiquei ela pra Xbox One Que essa aqui eu tenho certeza que ela está perfeita Só não estou usando a do Kaique galera Porque a minha esposa está limpando a fonte do meu amigo Kaique também Então vamos ligar aqui agora Então vamos ligar aqui agora o videogame Olha, liguei Ah, ficou a Luiz verdinha Deixa eu chegar ele pra cá E vamos ligar essa criancinha aqui Olha Liguei Agora eu vou virar a imagem pra TV Pra vocês darem uma olhada Olha só galera Videogame funcionando Já tirei aquele erro que estava no início Que vocês viram E funcionando Perfeitamente E agora vamos mandar aquele salve pro pessoal aí galera Bom pessoal Vamos mandar um salve aí pro meu amigo Kiko Buchada de Bode Vou mandar um salve aí também pro meu amigo Emanuel Mandar um salve aí também pra todos os nossos inscritos do canal Todos os nossos membros aí do canal Mandar um salve pro pessoal do nosso grupo aí Que está ajudando lá bastante lá Pros administradores Mandar um salve aí pro Dallas Dallas ciclista Um salve aí pro meu amigo Gaúcho Faca na bota Mandar um salve aí pra todo mundo aí tá galera Um salve aí pro rei do recap E um salve especial pro meu amiguinho Kaique O dono desse videogame aí Galera, quem se interessar em fazer o curso de manutenção em videogame Vai aprender a fazer uma manutenção total na parede Vai aprender qual pasta térmica deve se usar E só me chamar aí na descrição do vídeo aí tá galera Um abraço a todos e fui!